Estou aqui, olha pra mim Ouça o meu coração que chora Vem aqui dentro de mim Onde ninguém vê Há um medo que inquieta E há lágrima o que resta Minha verdade exponho a ti Vem me abraçar Chorar comigo Vem me tocar Manda teu Espírito Vem me abraçar Chorar comigo Vem me tocar Manda teu Espírito, Senhor Estou aqui, olha pra mim Ouça o meu coração que chora Vem aqui dentro de mim Onde ninguém vê Há um medo que inquieta E há lágrima o que resta Minha verdade exponho a ti Vem me abraçar Vem me abraçar Manda teu Espírito, Senhor Vem me abraçar Chorar comigo, vem me tocar Manda teu Espírito, Senhor Chorar comigo, vem me tocar Manda teu Espírito, Senhor Chorar comigo, vem me tocar